Olá, tudo bom? Eu sou a Índice Lopes e vou responder uma pergunta de uma das pessoas as quais está na empresa, está contratando nossos serviços e ela precisa dessa resposta. Lopes, se eu não atingir o alcance prometido, eu terei reembolso? Primeiramente, vamos lá. A empresa não vende alcance, número de alcance. A empresa não vende seguidores, a empresa não vende curtidores. O que é alcance? O número de pessoas que vai visualizar as suas postagens. O que é seguidores? O número de pessoas as quais vão curtir, não a sua postagem, mas vão curtir a sua página. O número de curtidores. O que são curtidores? O número de pessoas as quais vão curtir a sua página. É diferente de curtir postagem e curtir página. Então vamos lá. A resposta é a seguinte. O que você contratou? Você contratou o espaço? Se você contratou o espaço de postagem, por exemplo, você contratou um milhão de seguidores, você contratou postar em dois, cinco, dez milhões ou mais, então o que vai ser oferecido a você são as postagens, a liberação das postagens as quais você contratou dentro do tráfego a qual você contratou, seja store, seja feed, seja grupos. Ok? Ponto. Definindo melhor. Vamos supor. Você fala, Lopes, eu contratei alcance. Então você vai contratar, geralmente quando vendemos alcance, postagens avulsas. Então, obviamente, se você contratou um alcance em uma postagem ou alcance em uma página, te garanto que se você não atingir, o dinheiro será devolvido no prazo estabelecido. Seja sete dias, seja quanto for. Seja sete, cinco, três, dois ou um, seja quanto for. Ok? Se você contratou o número de seguidores, com certeza será devolvido. Ou seja, resumindo, o que você contratou é o que você vai receber. Tudo bem? Por quê? Porque se você contratou uma coisa, nós não podemos te entregar outra. Uma coisa que nós frisamos é pela integridade. Tá bom? Olha, eu sou a Encelópolis, espero poder ter te ajudado com essa resposta. E eu tenho certeza que você é uma benção. E que Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida. Você só não pode perder o foco e errar. Tá? Espero que você tenha muito, muito sucesso ao contratar os nossos serviços. Deus te abençoe. E tchau, tchau. Fica com Deus.